Minha mente aqui é uma bala Quando eu pego essa onda Bola essa bomba e nada me para A fumaça virou minha sombra Eu tenho rimas e joias na goiá Dentro desse ronda Eu tô em top, tô dentro da minha sala Inimitos fazem a onda Eu escondo lucros e drogas na mala Rap e estatísticas Estou vivo de rap, eu tenho 19 anos Eu sou os vídeo mais pesado Da tribo que aceitei Isso é batalha Isso é batalha É batalha É batalha É batalha É batalha É batalha Não me leva mal, afinal já começou Os cara tão errando mas quem não pode errar sou eu Então pega a visão, olha pra frente, eu não tô no retrovisor É afinal e nós já tamo acirrado Tô do lado, o cantinho e o prato Eu já tô ligado Se não aguenta cê junta com ele Porque contra ele geralmente você é amassado Tudo bem Ele não ganha o do prato, cê sabe que cê vai perder Cê sabe que não tem como você ganhar Porque nessa batida eu vou acabar com você Eu ganhei 5 vezes do cant Eu provei que eu sou um MC de nível Se é só pro prato que ele perde Se ele se juntar comigo nós é imbatível E agora você morreu Não mandei 4 parceiros, eu mandei 3 Foda-se, isso que cê disse Vai ficar com vice né meu camarada Você chamou o cara pra tentar ganhar batalha Eu, seu próprio parceiro, tá te dando carteirada Pelo amor de Deus, toma vergonha na sua cara Porque você é o MC comum O prato falou, tá 5 a 0 pra mim enquanto cante Não se foge, mas fica ao 5 a 1 Perder é normal Olha o meu nível e olha a distância É aquela famosa frase Maldito homem que não reconhece a própria significância Calma, essa nem é a rima Essa nem é a rima, nem é a rima Se não pode com ele, junte-se a ele Quando eu rimo é finitirinho Só não se esqueça que você Nunca pode comigo Então será que você manda que vem junto-se a mim Vou negar seu convite Porque você é fraco Não tem técnica que não respeita o beat Então agora eu vou mostrando que eu Poderia me juntar com ele Porque não tem limite Aquela não era rima Aquela não era rima As ideias desse louco Então manda sua rima, parceiro Esforça o seu trano Que eu mando de troco Vocês não tão rimando nada Com a mim vocês tão de brincadeira Na minha dupla não deu a carteirada Eu tô na caminhada pra encher minha carteira Você é desqualificado Você já provou que cê tá atrasado Sou um dos melhores por sempre ganhar do Cante Você é um merda por sempre perder pro Prado Por sempre perder pro Prado? Mas do Prado hoje eu não tô apanhando Obrigado Prado Obrigado Cante Mas cadê meu obrigado pela BD há 6 anos? Me dá Hoje o Prado e você vai perder Não vai ser a primeira vez Porque cê nem é meu rival Só que pra mim você é um arrombado Jogou do nada no meio, verria P Tudo bem, aquela já passou Mas vai ter esse ano, vai tirar ele e ir embora do JP Ai Desculpa meu mano, quando eu tô guimando eu me torno fantástico E aí, pra mim começou Barulho para as imagens de Magrê e Neu Barulho para Prado e Cante Girais, 3, 2, 1 1 a 0, Prado e Cante Queimando no botão, essa é o DJ do França É a final, vamos lá pra cima Vamos que vamos Eu amo o Raze, eu faço o Raze Eu quero pra bater esse cara, vai levar o que o Futebol do Raze Eu gosto o Raze, eu quero ver bater esse cara, vai levar o que o Power Raze Esse cara se garante só com o título do passado Que eu saiba quem ganhou, foi Cante, não é o entrado Você tá ligado que eu tô te batendo Você é o MVP, o maior fácil não perdendo Toda vez, você sabe o que você vai apanhar Você acha que eu decoro, se ponha no seu lugar Você tá ligado, se acostuma Nas sete anos você nem vai rimar, não ganha uma porra nenhuma Eu faço a improvisação Eu vou matar o Cante, eu junto vou matar o Magrão Ô JP, você vai ter outra missão Abandone esses comédia e fecha com o meu Magrão Assim você vai fazer free Aí a gente divide o prêmio de MVP Só que agora, você não tá desenvolvendo O prêmio de melhor de São Paulo, tu vai morrer querendo Em cima da batida Essa sua rima aí foi perseguida Se ouviu o verso, tá de partida Se junta com eles, é mais uma primeira fase da sua vida Da hora, monstrão Cadê a rima que era melhor? Tô esperando e faz atenção Por quê? O fomenta só falou Só ganhou de mim quando você me forçou Cadê a melhor rima? Tô esperando e faz atenção Porque sabe que ela nunca vem do Magrão Por isso que você pede Porque eu tô na sua frente Nunca mando uma boa Espera ela do fomente A gente não espera ela do fomente A gente é a nova era A nova era na sua frente E você, que só fala que é o gordão A cara de SP, mas te falta disposição Vem chamada, chorando, seu incompetente Eu aluguei um triplex na sua pente Você não alugou porra nenhuma Porque a rima que você mandou Nenhuma delas era sua Tendi seu homem que reconhece a significância Que tocante, agora entendi por que é significante E aí, vamos te botar certo então? Fixa esse bonde aí, vai Fixa esse bonde aí Notação, definição Certo? Barulho para Nery Magrão Barulho para Cante e Praga 3, 2, 1 Cante e Praga 316 5, 2, 1